Fazer as minhas un Weather si dá pra aprender Você vai me perder, você vai me perder Você vai me perder, você vai me perder Estou preocupado com você Ai, 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 ai Ela tem que levar Passa no meu rosto quando cai Eu acho bonzinho, eu acho bonzinho Eu acho bonzinho, eu acho bonzinho E quem encontra flor nunca mais Desistindo, ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu acho que perfume que é mata de mil Não vai encontrar flor nunca mais Ela tem que ser em mim Amiga do povo, amiga do povo Querida do povo, adeus é do povo Pá licença que eu vou lado De novo te faze Fazer carinho, fazer carinho Fazer carinho A vida é brasileira a me ведar Mas ela tem um jeito de botar a cor Pegando os cabelos que eu não quero ir me sentar Eu olho pra ela, me viro pra ela Sou louco por ela, me encontro com ela E se o mundo fosse melhor, eu entrego lá pra ela Vou gravitar a coisa que eu vou dar pra ela Vou gravitar o carro que eu vou pra ela Eu quero que eu vou dar pra ela Eu olho pra ela, me encontro com ela Eu olho pra ela, me encontro com ela Eu olho pra ela